Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte. Hoje é terça-feira 5 de dezembro de 2017, me encontro aqui na subida da torre em Jiquié, Bahia. Aquela parte que vocês estão vendo lá é o túnel, o túnel que vai passar a ferrovia, a estrada de trem que vai daqui para Iléu. Eles estão fazendo essa estrada para passar o trem de ferro. Meus amigos e minhas amigas, essa é a vista panorâmica de Jiquié, que vocês estão vendo aí, através desta reportagem com Oswaldo Soares de Souza para o site vnnoticia.com. Meus amigos e minhas amigas, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal. Tudo ok! E aí E aí E aí E aí